Boa tarde, Aniele. Oi, Breninho. Oi, Gustavo. Boa tarde, pessoal, Isadora, Matheus, Maria Eduarda, Vinícius, Renato. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Vamos chegar, ver se vocês me animam, que hoje eu estou exausta. Nossa senhora, que dia. Meu Deus. O que aconteceu, professora? Nossa, tudo o que vocês puderem imaginar. Durmi tarde, acordei cedo, estou com a cabeça a mil aqui, a mil. Fui lá na escola hoje aplicar a prova diagnóstica. Vocês também acham que eu fico muito diferente sem óculos? Eu acho. Nossa, esses dias eu saí de lente, o povo tudo estranhou. Falou, nossa, está faltando alguma coisa em você. Aí eu, meu óculos. Pessoal, hoje a gente vai pegar para valer. Tira o porrado e bomba. Eu preciso aprender a falar essa expressão em inglês. Para nas aulas de inglês eu falar isso. A nossa aula vai ser tiro, porrada e bomba. Eu preciso aprender isso. Vamos lá? Ah, olha só. Boa tarde. Boa tarde. Lembra aquela aula? Deixa eu ver se foi a mesma. Foi? Lembra aquela aula de inglês de sexta passada? Que a conexão da internet não estava legal? Eu coloquei a mesma aula que eu dei, só que para o segundo... Eu fico olhando para a parede, gente, porque são os horários, tá? Só que para o C e para o D, que a matéria foi a mesma, tá? Aí eu coloquei a aula lá no GPA, tá? Para vocês não ficarem prejudicados, tá ok? Então, a mesma aula que eu dei para vocês, ela está lá no GPA, gravadinha, bonitinha, sem a conexão cair, tá bom? Para vocês não ficarem prejudicados. Então, ela está lá no GPA, já postada, bonitinha, com a tarefinha, com o diálogo. Está tudo lá bonitinho para vocês não ficarem prejudicados de forma alguma por causa da conexão ruim da internet, tá bom? O material também já está lá postado, tá ok? Está lá bonitinha para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem que a gente pega um dia aí, depois das 4h20, e a gente refaz a aula, ok? Não tem problema nenhum, vocês sabem que preguiça não é uma coisa que me acomete. Gula é! Agora, preguiça não, tá bom? Aí vocês assistam a aula lá, o material está todo lá, está tudo bonitinho, ok? Vou falar para vocês. Vamos embora para a redação? Vamos? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica bem bacana, acho que vocês vão curtir. Hoje a nossa aula é sobre... Tipos de introdução. Hoje a gente vai aprender tipos de introdução. Vocês sabiam que existem tipos diferentes de introdução? Sabiam? Não, não. Não existem. A gente vai aprender só seis hoje, tá? Só seis? É, tem mais. Mas a gente vai se concentrar apenas nessas seis, ok? E para que isso? Porque, às vezes, o início do texto é aquilo que empata a gente, né? Ai, como é que eu vou começar meu texto? Como é que eu vou começar meu texto? Como é que eu vou começar meu texto? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Se familiarizem, tá? Com dois, ok? Peguem dois tipos que vocês achem mais fáceis, ok? E estudem-se... Quando a gente fala familiarizar, é tipo ficar aqui, ó, bem brother de vocês, assim, tá? Por que isso? Por que fica mais fácil? É muito mais fácil quando você já tem uma técnica, uma manha, saca? Você já está ali, ó, na moral para começar o seu texto, porque aí você não fica com aquela coisa de... Puts, como é que eu vou começar o meu texto? Você já sabe como você vai começar o seu texto. E aí é muito mais fácil e muito mais rápido de você fazer o restante, ok? Vamos para esses seis tipos? Olha só que bacana. O primeiro tipo é citação. Tá? Se você conhece uma citação, algo que alguém disse... Meus amores, algo que alguém disse não vale a Clarice, não vale a Valéria, não vale a Vani, tá? Não vale a Marla. Por quê? Vocês conhecem a gente. Mas quem está corrigindo a prova de vocês não conhece a gente, tá? Então, assim, peguem um cara famoso, tá? Alguém de conhecimento nacional, mundial, que vai ser fácil você... Vai ser fácil o cara que está corrigindo a sua redação conhecer, tá? Um escritor, um ator, um escritor de música, tá? Um cara que escreve livro. Aqui, por exemplo, o tema é desafios da educação no Brasil do século XXI. É XXI mesmo, né, gente? Eu sou péssima com números romanos. Aqui, por exemplo, ele citou Paulo Freire. Vocês já ouviram falar de Paulo Freire? Já ouviram falar de Paulo Freire, gente? Não, professora. Eu já, professora. Gente, se vocês nunca ouviram falar de Paulo Freire, pesquisem sobre Paulo Freire, tá? Paulo Freire foi um dos caras mais importantes mundiais. Ele é conhecido mundialmente sobre educação. E o cara é brasileiro. Ele foi, inclusive... Gente, olha só. Não estou falando mal do governo, tá? Não estou falando mal, mas também não estou falando bem. Neutralidade, tá? Ele foi, inclusive, achacoalhado no governo atual, tá? Porque disseram que ele era comunista e isso e aquilo outro, ok? Então, é importante a gente conhecer nomes como Paulo Freire, quem mais da educação, quem mais da educação? Quem mais? Vocês podem me ajudar aí. Se você não sabe, coloca assim, ó, no Google, ó. Nomes importantes da educação. Tem um cara muito legal chamado Chomsky. Por que que ele foi muito legal? Porque foi ele que descobriu um novo tipo de estudo de gramática, tá? Foi ele que disse que não era importante estudar regras e sim a forma comunicativa. Tem um cara muito bacana também chamado Ferdinand de Soucy, que foi ele que disse que a fala evolui muito mais do que a escrita. São coisas que é bacana vocês saberem, caso o tema seja sobre educação, entendeu? Então, é importante você ter um repertório social, cultural, amplo, né? Quem em música fala muito sobre educação? É importante a gente saber sobre isso, porque a gente pode citar. A gente pode citar, por exemplo, Cássia Heller, a gente pode citar Gilberto Gil, a gente pode até citar funk em uma redação, desde que tenha relevância com o tema. A gente pode citar o Racionais MC, que fala muito sobre educação, Gabriel Pensador, entendeu? A gente pode. Olha como é que a gente faz a citação. Olha lá, o educador e filósofo brasileiro, Paulo Freire, afirmava que, se a citação for a frase ipsis literis, olha eu falando latim, gente, o que significa ipsis literis? Literalmente. Aquilo que a pessoa falou, você vai colocar entre aspas. Olha aqui, ó. Tá vendo que está entre aspas? A pessoa que escreveu... Ih, caraca, Clarice, que horrível. Nossa senhora, gostei não. Poco. Nossa, ficou pior ainda. Jesus amado. Ah, se você for colocar... Ah, ufa. Se você for colocar... Palavra por palavra... Gente, como é que sai dessa porqueira? Eu sou ótima, né? Puxando os negócios todos. Tá aí. Se você for colocar a frase certinha, igualzinho como a pessoa diz, você coloca entre aspas. Se você for colocar a ideia que a pessoa colocou, só a ideia, você não precisa de colocar entre aspas. Tudo bem? Então, ali, ó, é a palavra igualzinha que a pessoa colocou. Deixa eu tentar mudar a cor disso aqui. É o fundo, né, professora? Você também, né? Tem cada ideia. Nossa senhora, sei o que é pior. Cada ideia que eu tenho. Deixa eu ver se piora. Nossa, horrível esse fundo, Clarice. Horrível. Deixa eu ver se eu troco. Horrível. Aí só aparece a porcaria do negócio azul. Bem, agora é, Mar. Deixa assim, eu não vou marcar, não. Eu vou parar. Tudo bem. Então, aqui, ó, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É a frase do jeitinho que o Paulo Freire falou. Então, está entre aspas. E aí, aqui, você fez uma citação. E aí, ele contextualizou. Quem escreveu essa introdução já fez a contextualização. E aí, você já parte direto para a tese. Olha lá. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Ou seja, a tese vai daqui até o final. Sobre o que a pessoa que escreveu essa introdução vai argumentar? Diga aí para mim. Aqui está a tese. Sobre o que a pessoa que escreveu essa introdução vai argumentar? Lá no desenvolvimento. Alô? Tem alguém aí? Talvez eu. Acho que a educação no Brasil é... A educação no Brasil é o tema. Está bem? Eu quero saber sobre o que ela vai argumentar. Porque a tese dela, dela é a pessoa, tá? Ela coloca aqui, ó. Analisando o pensamento do Paulo Freire, tá? E relacionando-a à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do ensino, do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Essa aqui é a tese. Eu quero saber sobre o que essa pessoa vai argumentar lá no desenvolvimento. Então, eu vou facilitar para vocês, ó. Vou tirar essa partezinha aqui da tese. Vou deixar só essa partezinha aqui, ó, como tese. E aí eu pergunto sobre o que que ela vai argumentar lá no desenvolvimento. Sendo essa parte que está marcada a tese. Vamos lembrar de novo o que que é tese, gente? O que que é tese? Tese é a parte mais importante de um texto argumentativo, né? É o posicionamento crítico do autor. Exatamente. Gente, se o posicionamento crítico do autor é o que leva ao argumento, e eu estou mostrando para vocês aqui qual é o ponto de vista do autor, está aqui marcadinho, sobre o que que ele vai argumentar. Professora, eu acho que é sobre a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Exatamente. Você está certa. Ok? Então, a argumentação vai ser em cima disso aí, ó. da necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Ok? É sobre isso que vai ser argumentado lá no desenvolvimento. Pessoal, vocês precisam mostrar para mim que vocês estão por dentro disso. Ok? Vocês precisam? Porque senão eu começo a me desesperar. Tá? Valeu, Thais. É isso aí mesmo. Vamos ver. Vamos ver qual é a diferença entre uma citação direta e uma citação indireta? Se a internet ajudar. Adoro isso aqui, ó. Control, 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 control. Tá ótimo hoje, ó. Eu acho que é meu computador. Que tá alertinho. Vamos, miudinho. Se adore, né? Falando com a baleia. Você sabe como fazer uma citação? Direta e indireta em sua redação também? Vem comigo, Cassie. Olá, eu sou a Ana. E nesse vídeo vou falar sobre citações diretas e indiretas. Bom, as citações podem ser usadas logo no comecinho de sua redação para introduzir o tema. Você sabe como fazer uma citação direta e indireta em sua redação do Enem? Vem comigo, Cassie. Olá, eu sou a Ana. E nesse vídeo vou falar sobre citações diretas e indiretas. Bom, as citações podem ser usadas logo no comecinho de sua redação para introduzir o tema, no desenvolvimento para embasar alguns de seus argumentos ou em sua conclusão para auxiliar na elaboração de sua proposta de intervenção. As citações poderão ser de filmes, documentários, trechos de documentos oficiais, como a Constituição Federal e a Decoração dos Direitos Humanos, frases de grande personalidade, livros, músicas, dados estatísticos, entre outros. Vamos aos tipos de citação. Citação direta. A citação direta é aquela que você se apropria das palavras do autor diretamente. Para isso, você deve utilizar as aspas para indicar que aquele trecho foi escrito por outra pessoa. Além disso, você deverá indicar o nome do autor antes ou depois das aspas. Citações indiretas. As citações indiretas são as paráfrases. Aqui, você escreve o que outra pessoa disse ou escreveu com suas próprias palavras. Portanto, não é necessário utilizar as aspas, mas é imprescindível indicar a fonte. Veja agora exemplos de uma citação direta curta e uma citação indireta. Exemplo de citação direta curta. Segundo o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Agora, exemplo de citação indireta. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Bem fácil, não é mesmo? Sabendo utilizar a citação, certamente você vai mandar ainda melhor em sua redação. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixe seu like e comente aí pra gente. Até a próxima! Viram, pessoal? Então, a citação vai ajudar vocês a enriquecer o texto de vocês e é uma das formas de vocês enriquecerem o texto e vocês viram que ela pode ser usada na introdução, no desenvolvimento e até na proposta de intervenção. Alguma pergunta sobre a citação? Ah, eu tenho. Manda! A citação, ela pode, tipo, pode ter várias citações em um único texto, desde que seja relacionada ao tema? Ou tem que ser apenas uma citação? Pode. Pode sim. Ah, entendi. Inclusive, você pode citar fonte, dados que vieram na coletânea da prova. Tá? Desde que você não copie, mas você pode. Ok? Aí você pode utilizar a citação indireta. Ok? Pegar das suas próprias palavras e utilizar o que veio ali na coletânea, que está ali pra te ajudar. Entendi. Ok? Podemos ir pro tipo 2 de introdução? Ainda bem. Definição. O que é definição? Você faz uma definição acerca do tema. Ou seja, você explica o assunto. Vamos lá. O tema é sedentarismo, o grande mal do século. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Simples. Não é? Lá na argumentação, você vai ter que falar sobre obesidade, diabetes, e aumento do colesterol como exemplos de doenças que causam coisa de sedentário que causam o... Oh, gente, desculpa. Lá na sua argumentação, você vai falar como o sedentarismo causa essas doenças. Ok? Porque você citou elas aqui, ó. Ok? Que mau hábito é esse? O sedentarismo. A definição é uma das mais fáceis de você fazer. Uma das mais fáceis de fazer. Ok? Alguma dúvida sobre definição? Não? Não, professora. Exemplificação. Você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia, lei. Ok? Você também pode utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Exemplo agora. Mesmo exemplo lá do sedentarismo, tá? Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 196, é dever do Estado garantir a saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Ele deu um exemplo. Ok? Você pode dar um exemplo de algo. Você vai exemplificar. Renato, todas as aulas eu posto lá no GPA. Ok? Só que os meus dias de postagem são terça e quinta, então amanhã vai estar lá no ar para vocês. Ok? Eu sempre posto. Há alguma pergunta sobre exemplificação? o silêncio. O silêncio é ótimo. A alusão histórica. Meus amores, a alusão histórica é um dos mais conhecidos. O que você faz? Você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara com a discussão da atualidade. Muitos alunos tendem a utilizar sempre a revolução industrial, não sei porquê, mas a maioria dos alunos acham como comparar a revolução industrial com qualquer tema. É ótimo. Então, vamos lá. o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha lá como é que fizeram a alusão histórica. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Fala, Gabriel. Professora, não é pergunta não, eu só queria pedir a senhora um favor. Eu vou sair do Zoom pelo celular, a senhora libera ou entra pelo computador? Claro, meu bem, é só aparecer aqui, tá bom? Obrigado. Nada. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do santo ofício e também chamados de inquisição julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente, trazendo já para os dias atuais, um contexto análogo. O que é análogo? Parecido, semelhante a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, olha a tese, sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Viram a alusão histórica? Foi lá na Idade Média e trouxe para os dias atuais. com o auxílio de que? De um conectivo atualmente, você poderia usar nos dias atuais, no contexto social vigente, historicamente, ok? Você pode usar vários conectivos para trazer o contexto para cá, ok? Você pode trabalhar com vários outros fatos históricos, ok? Alguma dúvida sobre a alusão histórica? Não. Não? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não pegar fatos históricos que não têm relevância com o tema, tá? Porque aí o tiro sai pela colatra. uma técnica que seria uma coisa bacana de você utilizar, você se ferra, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. Bora lá! Quinto, afirmativa. Você faz uma declaração sobre o assunto de cara, tá? Escolhe uma frase de impacto, mas sem muito exagero, tá? Cuidado para não escolher ditados populares, ok? Tipo, como é que é aquele do tanto bate até que fura? Cuidado para não colocar ditados... Como é que é? Me ajuda aí. Água mole em pedra. Isso. Cuidado para não escolher ditados populares, porque você perde ponto, tá? O objetivo disso, pessoal, é chamar a atenção do leitor para a sua redação, tá? Por exemplo, uma afirmação crítica. O que é uma afirmação crítica? Responde aí para mim. É falar mal? Não. Não, né? É uma afirmação pensante, tá? É aquele negócio assim aqui. Opa! Tá? Então, olha lá. Olha a introdução para o tema. A persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Olha a frase. Ó, chamou a atenção? Chamou? O que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres mesmo depois das recentes medidas legais. Chamou a atenção. ok? Então, a afirmativa serve para isso. Ok? Chamar a atenção do leitor. Fala, putz, caraca, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Caraca, deixa eu prestar atenção nesse texto aqui. Ok? Vamos para a última? Comparativa. Você vai comparar o tema com algo semelhante, ou o oposto ao que se discute. Vamos lá? Olha o tema. O histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. em contrapartida. Em contrapartida, olha aqui, contrapartida é um conectivo que compara, tá? Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento dos profissionais da educação. tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Você que está comparando aqui a realidade da valorização do professor lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Viu como não é difícil? Então, aqui, nós estudamos citação, definição, exemplificação, alusão histórica, afirmativa, comparativa e comparativa, né? Pulei alguma? Afirmativa e comparativa. qual dessas não precisa responder não, você pode responder para você. Qual dessas você achou mais fácil? Se você achou mais fácil a alusão histórica, estude sobre como fazer uma introdução com a alusão histórica. Se você achou mais fácil a comparativa, vá fundo sobre a comparativa. Se você achou a afirmativa mais fácil, estude a fundo a afirmativa. agora, eu vou pegar vocês. O que a gente vai fazer agora? Eu já aceitei ele, ele tem que entrar de novo, que deve ter caído, olha ele aqui, olha. Eu já entrei, professor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... Só um minutinho. A gente tem quatro minutos, que droga, mas está tudo bem. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dividir vocês em seis salas, tá? Na sequência, vocês lembram qual é a sequência das introduções? Gente, eu adoro perguntar as coisas para vocês. Exatamente não. vocês são ótimos. A sala um, a sala um, vai ficar com a citação. Notou aí? Sala um, vai jogando no chat aí para mim, ó. Sala um, citação. Sala dois, definição. Sala três, exemplificação. Sala quatro, alusão histórica. Sala cinco, afirmativa. Sala seis, comparativa. Anotaram? Vou jogar no chat. Era isso que era para fazer. É porque eu estava esperando vir tudo. então é isso. Vou jogar vocês para as salas. Quando eu vou dividir vocês nas salas, aparece assim, Clarice está convidando você para a sala simultânea um, você tem que aceitar o convite, ok? O desafio de vocês nessas salas é tentar escrever uma introdução de acordo com a introdução que vocês caíram. Só que vocês têm três minutos para isso. Tudo bem? Virra. Isso, vocês vão ser cinco, seis participantes por sala, dá tempo. Se não der tempo, se não der tempo, é a tarefa de casa de vocês. Amanhã que eu vou postar no GPA sobre qual tema. A gente não está trabalhando com mortalidade infantil? É esse o tema, não vou mudar o tema, tá bom? vocês entenderam o que é para fazer na sala simultânea? Sim, é para a gente criar uma introdução com um desses tipos de introdução sobre mortalidade infantil. Isso, um desses tipos de acordo com a sala, sala um, sala dois, sala três, entenderam, né? Sim. Então, vamos embora. Aceita aí? Olha, sai na três, coisa linda. Tem que aceitar, tá, gente? Senão, vocês não vão, não. Não. os raladores, vamos aceitando aí, ó. João tem que aceitar, Ana Clara tem que aceitar o convite, Giovana tem que aceitar o convite, João Pedro tem que aceitar o convite, Cauã tem que aceitar o convite, Laís tem que aceitar o convite da sala simultânea, Ana Clara tem que aceitar o convite da sala simultânea, senão você não vai. Gustavo tem que aceitar o convite da sala simultânea, senão você vai ficar aqui, não vai fazer o exercício. Cauã, mesma coisa. Lavine, a mesma coisa. Laís, a mesma coisa. Anny, a mesma coisa. João Vitor, a mesma coisa, tem que aceitar o convite. Gustavo, você está aí? Anny, você está aí? meio do, você está aí, sabe? E aí, você está aí? você está aí? E aí, você está aí? Fala, amores. Professor, qual que é a competência? 5 mesmo? Eu esqueci. 5? Eu acho que é afirmativa, né? Afirmativa? Afirmativa. Deixa eu ver aqui. Afirmativa. Beleza, beleza. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Nada. Não, mas é mais uma coisa, assim. O que é afirmativa, eu falo. É porque eu estava meio lento, assim. Afirmativa. Eu sei que você está explicando. Tudo bem. Isso, isso. A afirmativa, você vai fazer uma frase de efeito para começar a sua redação. Olha aqui, ó. Afirmativa. Você faz uma declaração sobre o assunto logo no início. Uma frase de impacto. chamar a atenção do leitor. Ok? Ok. Agora sim. Obrigado, viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, gente? Estão fazendo? Já discutiram? Qual é o tipo de introdução que vocês vão fazer? Aqui é a citativa. Estou fazendo a minha. É para fazer juntos. Para que vocês discutirem. Ah, é uma só? É. O louco. Aí, eu não sabia dessa. É. Para que vocês estão em sala simultânea? Se fosse para fazer um cada um, seria a gente estar todo mundo junto lá, ué? Gustavo, você voltou para a aula, Gustavo? Está sozinha aqui, Lavinha? 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 Oi. Você está sozinha aqui, meu bem? Percebi, professor. Que ele é um... Você quer ir para outra sala para você fazer junto com os outros meninos? Como é que é? Você quer ir para outra sala para você fazer junto com os outros meninos? Para você ter ajuda? Não, precisa não. Precisa não? Tem certeza? Eu vou te dar... Eu vou te dar um ponto a mais. Só porque você... Eu vou tirar o ponto dos meninos que vão entrar. Tá? Preocupa não. Tá bom? Tá bom. Vou lá brigar com os meninos. Ah lá, os meninos não entraram. A Laís não entrou. Esses meninos... Deixa vocês comigo. Ah, o Isaac ficou sozinho também. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Professor, você tem que ensinar uns treinos desse para nós. Deu mal tempo de me organizar. Professor, eu estava fazendo pesquisas. Eu já estava olhando o gráfico para fazer. No ótimo, você vai continuar fazendo. Tá? Amanhã a aula está postada no GPA. E aí vocês me fazem o incrível... Eu vou tirar print, ok? E eu sei quem não entrou nas salas. Fala, Renato. Pois é, professor. A gente criou um grupo no WhatsApp para ficar mais fácil a comunicação. Aí a gente já estava pegando, tipo, estatísticas e o grupo já está formado. Agora a gente só vai... E aí vocês vão fazer o seguinte, acho fantástico. Acho que todo mundo sabe quem estava no seu grupo, né? Aí vocês vão fazer o seguinte. Quando vocês postarem a atividade no GPA, coloca os nomes de quem estava no grupo. Tá bom. Se a senhora preferir também, a gente pode, tipo, colocar a senhora no grupo para você ver o desempenho. Ou isso, ou lá no GPA, pode botar o nome. Sem dúvida, porque teve muita gente que não entrou nas salas. Porque mesmo se eu não entrar, eu escuto, eu tenho controle de tudo aqui de fora. Tipo, Big Brother. Professora? Oi. Mas, assim, aí cada um posta a sua ou o grupo todo posta o que a gente fez? Ah, eu também estou com dúvida nisso. O grupo pode postar ou cada um pode postar a sua com o nome do grupo? Vocês escolhem a forma que... Ah, tá. Tipo, pode ser assim, o grupo faz e todo mundo faz ele. Aí todo mundo pega essa e posta para a senhora com o nome de todo mundo. Ou pode ser, por exemplo, o Renato posta do grupo no nome dele com o nome de todo mundo e a série. Não tem problema. Ah, tá. Tá? Aí, no caso... Todo mundo. Aí, no caso, só o Renato postando já está bom ou todos do grupo têm que postar também? Só o Renato postando só está bom que eu marco todo mundo. Ué. Ah, tá. Então está bom. Se o Renato botar o nome de todo mundo, fica tudo certo, ué. Tá o nome de todo mundo lá, eu não sou oito do Renato botar o nome de vocês e eu não marcar, porque todo mundo é careca. Tá bom? Tá bom, a gente termina. Oi, fala, meu bem. Antes da chamada cair, eu queria te pedir uma coisa, se for possível. Não tem um vídeo que a senhora passou para a gente? Vídeo que eu passei para vocês. Que vídeo? Esse agora, não sei se era de dissertação. Esse agora... Pois é, a minha internet, eu não sei se foi a minha internet, não sei se eu perguntei um problema, mas falhou muito, eu não entendi quase nada. Você poderia mandar o link? Eu coloco o link lá no GTA. Não se preocupa, não. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom? Não se estressa não que eu coloco. Tá bom? Porque ele, no PowerPoint, ele não vai para o GTA e eu tenho que colocar o link. Não se preocupe, eu tomo esse cuidado também. Tá bom? Agora, de nada, meu bem. O que é isso? Eu pedi dão a ordem. Aqui vocês não pedem, vocês mandam. Tá tudo certo. Agora, eu quero pedir uma coisa para vocês. Não coloquem o nome de quem não fez. Não coloquem o nome de quem estava na sala. Porque vocês não vão estar ajudando. Vocês vão estar atrapalhando a pessoa. Porque a pessoa não fez, cara. A pessoa não fez. Não estava lá. Não prestou atenção. Teve muita gente que só entrou na aula hoje e não assistiu a aula. Não vamos compactuar com isso. Não é sacanear o colega, não, galera. Você vai estar sacaneando se você colocar o nome do seu colega e o seu colega não assistiu a aula. Olha a aula importante que a gente teve hoje. Tipos de introdução. É importante. E aí, depois, eu só recebo mensagem assim. O que é para fazer na aula? E aí, eu respondo assim. Assiste a aula. Bem eu. Eu respondo com toda a amorosidade do mundo. Sério. Sem brincadeira. Eu não brigo. Mas assiste a aula. O link está lá. Assiste a aula. Está tudo bem. Assiste a aula. Eu não ligo. Eu não ligo de vocês entrarem e saírem. Eu não ligo. Mas eu também não dou as coisas mastigadas. Eu falo assim. Assiste a aula. Eu não vou falar. Assiste. De boa. Segura. É mais. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo. Tá? A gente se vê sexta. Tá bom? Ah, tá bom. Boa prova. Vocês vão fazer a prova que dia? Amanhã. Amanhã? Amanhã. Boa prova para vocês. Tá? Façam com muito carinho. Por favor, não esqueçam a máscara, garrafa d'água e caneta. Professora. Oi. Só uma dúvida. Espera. Agora eu esqueci a dúvida. Credo. Tô ficando velho. Quando a aula você faz isso? Não, é sério, professora. Não é fazendo graça, não. Na aula passada você fez a mesma. Não, é preocupação minha. Toda aula você esquece sua dúvida. Mas era mais sobre a prova. Que, tipo, eu queria saber como é que ia funcionar os horários. É de manhã a prova de vocês? É de manhã a prova de vocês? Parece que tudo assim. Que no meu grupo eles estavam falando... De oito às dez. Vai chegar... É, no grupo tá assim. É de oito às dez. Vai chegar lá na escola, a turma de vocês vai ser dividida por número de chamada. Tá? Vocês vão ficar divididos em salas por número de chamada. Então, por exemplo, do número um ao número vinte vai estar em uma sala. Do número vinte e um ao número tal vai estar em outra sala. É assim. Tá? E eu também tô meio preocupado de ir pra escola. Nossa. É. Sem comentários. Eu também. Deus abençoe. Eu fui hoje... Eu fui de luva, de toca na cabeça, com duas máscaras. Eu fui bem... Bem protegida. Tá? Foi bem complicado. Agoniada. Mas fui. Agora eu lembrei a pergunta. Fala, amor. Você sabe qual vai ser os temas, ou melhor, as matérias que vão ser abordadas na aula? Língua portuguesa e matemática. Ufa. Menos mal. Pronto. Agora eu tirei minha dúvida. Nossa, que lindo. É isso. Tá bom? Ok? Então é isso, amores. Até sexta. Ok? Tomara que o Flamengo ganhe amanhã. Então é isso. Beijo. Eu fui. Amém. Amém, professor. Beijo. 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 Beijo.